Aconteceu de novo. O trecho da MG259 em Santo Antônio do Pontal, distrito de Governador Valadar, cedeu na noite dessa quarta-feira e causou transtorno aos motoristas que passavam pelo local. Não, peraí. 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 Peraí com tudo. Deixa eu entender aqui, pelo amor de Deus. Eu já falei sobre esse assunto aqui, não? Não. Um motorista ficou preso na cratera que foi formada na via. Não é repetido, não, gente? Deixa eu mostrar de novo esse negócio no mesmo lugar. Essa é a quarta vez que o trecho da MG259, na altura do quilômetro 199, em Santo Antônio do Pontal, volta a desabar só neste ano. Quem precisa usar a via está indignado. A gente paga o imposto em dia, para estar andando em rodovias boas, BRs boas, e a gente fica nessa aí, refém. Eu trabalho na prefeitura, na área de saúde, na área de transporte. O que acontece? Muitas pessoas da saúde deixam de vir. Hoje mesmo, uma turma nossa passou para o Marilac para não perder a consulta. Então a gente fica indignado com esse acontecimento acontecendo, que já virou uma vergonha, né? Na noite desta quarta-feira, o reparo que foi feito no início da semana pelo DR, Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais, não resistiu e cedeu. Como mostram essas imagens, parte do eixo de rodas de um caminhão-tanque foi engolida pela erosão que se formou novamente na pista. Mais uma vez a BR impenditada aí, ó. Bem de leis passando. Chega aí. Não, isso é um absurdo, isso é uma falta de compromisso com o estado. Opa! Polícia Militar Rodoviária tem mantido contato permanente com o DR, né? O órgão responsável pela manutenção da via. E hoje, hoje se encontra naquele trecho, na MGC 259, KM 199, próximo a Santo Antônio do Porto. Máquina trabalhando, tem uma máquina trabalhando, o trânsito está fluindo parcialmente, né? Não há interdição total em nenhum trecho aqui na região da 8ª CIP MRV. E os condutores têm que ficar atentos, né? Porque é um local que tem sinalização devido ao problema lá na via. A rodovia é frequentemente utilizada por motoristas de ambulâncias, que fazem o transporte de pacientes de cidades vizinhas. Este condutor relata que quando o trecho fica intransitável, o desvio faz a distância até a unidade hospitalar aumentar drasticamente. A rota que eu tenho que fazer é descer pela Sucena, sair na 381 e descer para Valadares. Ou então pegar a Malacacheta, Tioflotone e sair em Valadares. Isso aumentaria em quantos quilômetros a viagem do senhor com paciente? Com paciente, aumentaria mais ou menos uns 170 quilômetros, mais ou menos. Nas três vezes anteriores a essa, nos dias 27 de janeiro, 6 de fevereiro e 2 de abril, o departamento responsável por cuidar da conservação da via, alegou que as tempestades chuvosas causaram o problema. Mas dessa vez, não houve chuva. Então, o que explica a nova erosão? Motoristas que trafegam diariamente no trecho contestam. Esse pessoal tinha que fazer um serviço melhor, né? O serviço estava sendo mal feito, né? Está dando problema todos os dias. O imposto está em dia aqui, ó. Estou levando um carro para Valadares para dar manutenção, porque não temos estrada. Não temos estrada. Eu estou vindo agora de Virgolândia, tem uma LMG 744, está em situação do mesmo jeito. Nós estamos pagando imposto para rodar em rodovia péssima, em péssimas condições. E somos cobrados. Somos cobrados pelo departamento de trânsito para rodar na situação igual está hoje. Vocês estão vendo? Com o feriado de sexta-feira santa se aproximando, a preocupação dos motoristas aumenta. Nesta quinta-feira, servidores do DER estavam trabalhando no local, realizando mais uma etapa da obra paliativa. A máquina está trabalhando para melhorar o mais breve possível o fluxo no local. Em princípio, trânsito parcial, né? Interdição parcial, todos os tipos de veículos estão passando. Volta para mim, Jairão. Só a última fala do condutor lá, que falou, nós somos cobrados, nós somos cobrados. Eu quero fazer das palavras dele as minhas. Mas antes, deixa eu ler aqui. A nossa equipe entrou em contato com o DER, né? É uma nota, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Mas até o momento não tivemos retorno. É, com a palavra DER aí, né? Porque nós estamos falando do quarto. Dá a impressão que nós não temos serviço aqui no jornalismo, né? É, dá a impressão? Aí vocês estão implicando, a gente está mandando toda hora ir lá. Não é não, não é todo mundo mandando toda hora ir lá, não. Porque toda hora o pessoal está passando lá e o negócio está no mesmo lugar. É, ué. O comentário é o seguinte. É esse aqui, ó. Hoje tem dia que, ó, estou levando um carro para Valadares para dar manutenção, porque não temos estrada. Não temos estrada. Eu estou vindo agora de Virgolândia, tem uma LMG 744, está em situação do mesmo jeito. Nós estamos pagando imposto para rodar em rodovia péssima, em péssimas condições. E somos cobrados. Somos cobrados pelo Departamento de Trânsito, para rodar na situação igual está hoje. Vocês estavam vendo. Com o feriado. Cidadão consciente. É cobrado. Está em dia com o imposto. Aí na hora do poder público fazer a parte dele, não faz. Aí fica difícil também, né, pessoal? Não são os funcionários do DER que eu estou falando. Não, eu estou falando do organismo, tá? Eu sei como é que funcionam esses negócios de poder público. Organismo. Então, manda uma mensagem para alguém do governo de Minas. Fala, ó, o pessoal está cobrando pesado aqui em cima da gente. É o organismo que tem que funcionar. Não estou falando das pessoas. As pessoas são servidoras. Sofrem as mesmas coisas que a gente sofre.